Jean Moreira Boa noite Chico Aqui quem está falando é Jean de Recife Eu já tinha falado um pouco com você antes Eu me convenci para ir a mar Na questão das 150, 160 Que o motor é mais durável e tudo mais Sendo que houve imprevisto Dos 7 mil reais que eu tinha Eu tive que gastar 4.500 Com algumas coisas da obra na minha família Eu tive que ajudar a família Infelizmente só estou com 2.500 reais E também eu vou Ter que parar de trabalhar Por conta da minha faculdade Que vai começar, que vai ser em tempo integral Eu só vou ter tempo à noite Para trabalhar Vou sair da faculdade às 5, 4 e meia E para eu não ter que ir de ônibus Que vai ser algo muito cansativo Que vai ser 44 quilômetros indo e voltando De Paulista, certo? Que é onde eu estou morando agora Paulista, certo? Até o Cabo de Santo Agostinho Na Agua Casa A faculdade lá, a FRPL E eu saí fazendo as cotações Falando com várias pessoas E o que você acha De eu dar 2.500 reais de entrada Numa Factor 150 ou pegar uma usada Sendo que o financiamento de uma usada Saiu quase o valor Do financiamento de 1 a 0 Sendo que eu tenho Cerca de 3, 4 meses Para o início da faculdade E a maior também seria um medo de trabalho Porque eu ia ficar fazendo Algumas entregas Algumas coisas assim Para não ficar dependendo totalmente Da minha família Está entendendo? Para me ajudar Já que eu vou ter que sair do emprego Para o maior da faculdade, né? Para realizar esses meus sonhos E o que você acha De eu pegar uma faculdade de 150 Para fazer esse percurso Sair de Paulista Até o Cabo de Santo Agostinho Em média de 44 quilômetros De BR De BR Um abraço de Chico Um beijo, lindão Segue aí os valores Do financiamento Tanto da usada Que eu vou mandar com a foto E da E da nova Certo? Que eu vou mandar sem a foto Jean Um beijo para você, lindão Eu vou dar uma de tio chato Eu sou o tio chato Então eu vou dar Daquele tio chato Aquele tio que O sobrinho não gosta de ouvir Que fala Pô, esse meu tio Chico aí Pô Ele vai vir com o sermão Ele vai sempre jogar Água fria na minha fogueira Não faça nada Pega o teu dinheiro Aplica e é quieto o facho Sabe por quê, Jean? Primeiro Você fez o que é certo Você ajudou a tua família Isso é mais importante E você depois Você vai ter o retorno Você vai ter o retorno E aí você adiou Teu plano Mas Quando você compra Um veículo usado Financiado A taxa de juros É absurda Não vale a pena Tá? E ainda mais você dando Uma entrada muito pequena Dois mil e poucos reais É muito pouco Tá? É cinquenta por cento, cara Seja a moto zero Seja a moto usada Cinquenta por cento No mínimo Não tem Não compre E eu vou ser curto e grosso Você é um rapaz Trabalhador Estudioso É um rapaz Que tá ajudando Sua família Mas infelizmente, Jean Esse é o pior momento Pra você se encalacrar E eu vou te dar Mais exemplos Do porquê que você Não deve fazer isso Você não vai ter tempo, cara Por mais que você Tenha força de vontade De dizer assim Pô tio Chico Mas eu vou trabalhar E eu vou pagar a moto Eu vou me esforçar Não vai conseguir, cara Minha mãe me dizia sempre Quem quer fazer tudo Não consegue fazer nada direito Então foco Pô tio Chico Mas eu vou ter que pegar Um busão Vai ser chato É, a vida é assim, cara Mas pelo menos Você vai estar com a grana guardada E vai juntando dinheiro Vai juntando dinheiro Se você comprar essa moto Você vai se encalacrar E teu foco agora É o estudo Não é comprar a moto Pra ir trabalhar Pra se encalacrar Pra ficar na neura De ter que pagar a moto Você não vai conseguir Pagar a moto, cara Porque o nome disso É, é, é Você vai se enforcar Você vai pegar uma moto Sendo que teu foco é estudo Não é trabalho Se você comprar essa moto Você vai se endividar E aí você lá no fundo Você vai ficar todo dia Cara, eu vou ter que fazer Tantas horas de Uber Pra poder pagar a moto E ainda sobrar Pra botar gasolina Pra pagar não sei o que Pra pagar imposto Pra pagar seguro Pra pagar pneu Pra não sei o que E aí, e o estudo? Hein, Jean? Cadê o estudo? Vai pro saco, velho Vai pro saco, irmão Moto é passivo Você vai gastar Pra ter a moto Fora Você tem que pagar seguro Fora que você vai pegar Um empréstimo absurdo Pagando juros louco Aí mesmo que você justifique Pra mim Que eu não duvido Que você trabalhe Eu Não duvido Que se você disser Pô, tio Chico Mas eu vou trabalhar Pra pagar a moto Eu não duvido Mas você vai se lascar, fi E teu foco não é esse Teu foco é estudar Então é aquilo que eu digo Apressado come cru E come mal Então agora é o momento De dar um passo pra trás Você ajudou tua família Você fez o que era certo E você deu um passo pra trás Pra depois você correr E pular duas casas Então pega o teu dinheiro Aplica Junta Pô, tio Chico Mas não sei como é Cara, pega o teu dinheiro Aplica e junta Não contrai a dívida agora É o pior momento Taxa de juros alta Se você pegar a moto usada A taxa de juros É pior do que a taxa de juros De uma moto zero Tanto que você viu Que a prestação É praticamente a mesma Não vale a pena Então agora é o momento De você recuar Guardar o dinheiro Estudar Fazer o sacrifício De pegar o busão É chato É ruim Mas lá na frente Você vai dizer assim Pô, tio Chico Eu fiz a coisa certa Eu juntei o dinheiro Eu guardei Não gastei Não fui na onda De me encalacrar Numa dívida E eu tô estudando Então faz isso Faz Faz o que o tio Tá te falando Tá Esse não é o momento De você se endividar A moto é a liberdade Você vai poder Se deslocar rápido E você tem a possibilidade De trabalhar Pra poder compensar Mas só que você Não vai conseguir tempo Pra isso, cara Quando você se envolver Na faculdade No seu estudo Você não vai ter Como fazer Uber Ou fazer aplicativo Você vai ficar doidão, cara Porque você vai ter Conta pra pagar da moto E vai ter que pagar Manutenção Vai ter que pagar o seguro Você vai ter mais dor de cabeça Do que focar Nos seus estudos Tá bom? Então foca no estudo Guarda o dinheiro Aplica o dinheiro Junta Você te garanto Que lá na frente Que não é agora É mais lá na frente Você vai estar com o dinheiro guardado E vai surgir uma boa oportunidade Pra você E você vai juntando dinheiro Um beijão E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser